Agora, né, mais um pouquinho de homenagens ao Silvio Santos. Eu estive ontem na Stock Car e pilotos falaram sobre a partida desse ícone da comunicação brasileira. O Silvio é um exemplo de vida, o Silvio foi um cara diferente. Até vi uma resenha hoje, não vou me lembrar quem escreveu, que ele foi o primeiro youtuber do mundo sem ter YouTube. Sabe que ele já não tão satisfeito assim com o tempo que ele tinha de TV? Ele foi e criou sua própria TV para poder mostrar o programa dele, fazia do jeito que ele queria, com as confianças dele, com o instinto dele. Ok, prestando atenção um pouquinho, sim, nas pesquisas de mercado, mas era o que ele achava que o público queria assistir. E genial, cara, sempre foi um cara muito fora da linha. Sem dúvida, todos os pilotos, todas as pessoas estão fazendo a corrida e qualquer tipo de situação, pensando no Silvio Santos, o que ele deixou, o legado que ele trouxe como apresentador, sem dúvida o apresentador mais famoso do nosso Brasil, da história que ele fez para o SBT. Então, aqui fica o meu carinho grande pelo Silvio, pela família também, por esse momento também de sofrimento. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o maior comunicador que o Brasil já teve. e tudo na vida tem um começo, meio e fim. E, infelizmente, perdemos o Silvio, mas eu tenho certeza que ele só deixará grandes memórias.